Você sabia que é possível realizar pagamentos fora do Brasil pela plataforma da Kikante? Para isso, basta utilizar um cartão de crédito habilitado para compras internacionais. Ao colocar a opção Cartão de Crédito como forma de pagamento, selecione primeiramente o país de origem para seguir com a transação. Nesse caso, não serão solicitados CPF ou CEP da pessoa responsável. Confira agora o passo a passo. Primeiro passo, selecione a campanha para a qual deseja contribuir e clique em Participe ou vá diretamente para o box da recompensa escolhida. Lembrando que a opção Pique Seguro é exclusiva para pessoas que estão no Brasil. Caso não tenha escolhido uma recompensa, especifique o valor que deseja contribuir e clique em Continuar. Segundo passo, selecione a forma de pagamento como cartão de crédito. Terceiro passo, selecione o país de origem para seguir com a transação. Quarto passo, siga com o preenchimento das informações solicitadas e finalize o pagamento. Prontinho! Sua transação já foi realizada. A Kikante é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikante – 1 bilhão para o Brasil Faça parte da plataforma onde causas, projetos e arte se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.